Música Música Calma Essa calma que é calma Calma Menina superimitada Eu encaminho com você Eu encaminho com você Quanto mais o mal te afasta Se você quer me afastar Vamos botar ontem na casa E sentimentos vamos misturar Quanto mais o mal se afasta Se você quer me afastar Vamos botar ontem na casa E sentimentos vamos misturar Música 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 Música